Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a LDO, as receitas e as despesas para o ano que vem, como é que vai ficar isso, e explicasse de forma clara aqui para o nosso ouvinte o que é a LDO e como a gente vai estabelecer isso para o ano que vem, cenário pós-pandemia, se Deus quiser. A LDO nada mais é que a lei de diretrizes orçamentárias que programa o orçamento para ser executado. Então, o orçamento de Salvador para o próximo exercício é de cerca de quase 9 bi, 8 milhões e 900 e pouco. Então, acredito que estamos sendo bastante otimistas, mas temos que ser também, pessoal de investimentos, contratos, nós temos cerca de 1 bilhão, quase 2 bilhões, 1 bilhão e meio, e Salvador, antes do prefeito Assemineto, não conseguia fazer nenhum tipo de empréstimo, porque estava no calco, estava na adplente, não tinha como realizar essas operações financeiras. Então, hoje a gente vive outra realidade, uma cidade com credibilidade, uma cidade que as pessoas querem vir para investir, e o cenário, com toda dificuldade de queda de arrecadação, ainda é promissor, e eu tenho certeza que o prefeito Bruno Reis vai fazer um brilhante trabalho, vai dar continuidade a essa execução orçamentária, com muito zelo, muito cuidado pela coisa pública. Foi assim que o prefeito Assemineto conseguiu, com toda dificuldade, passar, atravessar essas dificuldades, porque fazia de forma exemplar o dever de casa. Importante manter as finanças equilibradas, e era isso que o prefeito Assemineto sempre prezou, suinorteou a sua administração, e com o prefeito Bruno Reis não vai ser diferente. Vai dar continuidade a esse trabalho, uma continuidade, como eu falei, continuidade sem continuismo, uma continuidade para que Salvador possa continuar avançando. Você vê que, mesmo com toda dificuldade desse momento, as obras importantes da nossa cidade continuaram, está aí o programa Iluminando Nosso Bairro, Salvador é a segunda capital do Brasil que mais iluminou com iluminação de LED, só perde para Belo Horizonte. São mais de 130 mil pontos de luz já trocados aqui na nossa cidade, e tenho certeza que até o final do ano vamos chegar a 200 mil, então um número bastante expressivo. Semana passada nós estávamos com o prefeito inaugurando, iluminando o nosso bairro da Vila Laura. As pessoas se sentem muito mais seguras, as ruas ficam mais iluminadas, mais bonitas, isso realmente, as crianças brincando, os idosos, isso realmente devolve a vida e a segurança aos bairros. Obrigado. 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 Obrigado.